Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, eu vou fazer um teste aqui do Far Cry Primal aqui na GTX 750Ti junto com o Xeon X5470, tá bom galera? Eu não sei se pra vocês o MSFT Bunny vai estar mostrando aí só a parte das informações, eu coloquei aqui em Full HD só pra vocês verem, tá? É, porque pra mim aqui como a resolução do monitor é 1360x768, esse jogo aqui só dá pra colocar em qualidade em tela cheia, aí pra mim fica meio bugado aqui, mas eu tô rodando aqui ó, Full HD, tá? Só pra vocês verem um pouquinho, qualidade alta. Bom, o jogo tá ali entre 29 e 30 FPS, é, eu coloquei em Full HD, o que pra mim aqui pelo menos tá dando pra ver, mas só pra vocês terem uma curiosidade, em Full HD, o processador tá ali em torno de 60, 80% de uso, o uso do processador cai muito, então, muito bom. A placa aqui, a placa aqui não tá conseguindo empurrar, você pode ver, ela tá 99% de uso ali, né? Vamos colocar em qualidade média pra ver? Vamos lá. Qualidade... Normal. Seria a média. Bom, nessa qualidade você fica ali entre 30 e 3. 32 FPS, 32 FPS, na casa dos 30 FPS, né? Assim dá pra você jogar, zerar o game de boa, né? Praticamente qualidade de console, né, véi? Full HD a 30 FPS. Então tá aí, ó. Muito bom mesmo. Beleza, vamos fazer um teste aqui. Depois eu teste um pouquinho em Full HD, depois eu faço em HD. É, não sei, tomara que a imagem pra vocês fique normal, né? O programa de gravador, ele capta normal a imagem aí, porque aqui pra mim, eu não tô vendo uma parte do afterburner, né? Mas enfim, vamos lá. O que é isso? Vamos pegar uma primeira aqui Bom galera, agora eu vou pôr em HD Eu não vou fazer um vídeo muito longo Vamos lá Bom aqui subiu um pouco para 50 fps Vocês viram que o Procedor subiu o uso, está entre 80 e 90% E a placa de vídeo caiu, o uso dela para 90% também Mas assim está entre 40 e 50 fps Está bem legal mesmo Vou ter que achar mais dois cabutinhos Eles estão tudo para cá Nossa Nossa Vamos procurar o que morreu Falta só mais um Aqui também para o Full HD Dá para você jogar ali em Full HD Na qualidade boa ali Mais ou menos você vai conseguir aí na casa dos 50 fps Para aí bichinho Boa Em HD você pode estar jogando aí em qualidade normal Você vai conseguir aí na casa dos 50 fps Está muito bom Um joguinho bem bacana Um joguinho bem bacana Bom galera, também não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito E é isso aí eu vou ficando por aqui Um forte abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço E até a próxima Valeu